Mais uma reunião entre governo e CEPERS termina sem acordo e professores decidem manter a greve. Justiça gaúcha alerta para a deterioração do sistema socioeducativo para jovens no estado. Tudo pronto no Parque Harmonia. Peões fizeram hoje os últimos ajustes na estrutura do acampamento Farroupilha que será aberto neste sábado. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Terminou sem acordo esta manhã mais uma reunião entre Secretaria da Educação e CEPERS Sindicato para tentar pôr fim a greve dos professores. O entrave nas negociações acontece em torno do piso nacional do magistério. Os representantes do comando de greve do sindicato apresentaram durante a reunião uma avaliação sobre a resposta do governo à pauta de reivindicações dos professores. A categoria rejeitou a proposta e pede um calendário para que o pagamento do piso nacional seja incluído no plano de carreira. A presidente do CEPERS afirmou que a greve dos professores continua. O governo disse que encerrou as negociações. Nós dissemos para o governo, dissemos para o governo que o CEPERS não encerrou, o comando não encerrou as negociações. Nós vamos passar para um outro patamar de ações e mobilizações para forçar o governo a negociar com o comando geral de greve. A greve continua. O governo avançou na pauta, 13 pontos foram plenamente respondidos e outros pontos precisam de um tempo maior. Por exemplo, o governo se propõe a fazer, a abrir a discussão sobre o vale-refeição, vale-transporte. O governo também fez a proposta de operacionalizar as promoções. O governo está empenhado a nível nacional em superar o entrave para pagamento do piso que tem hoje, que é o índice vinculado ao Fundeb. Então nós chegamos a avanços significativos, mas também chegamos nos nossos limites. E uma das reivindicações do CEPERS atendida pelo governo foi a extensão da licença maternidade de 180 dias. O benefício vai ser concedido para mulheres que ocupam cargo em comissão no Estado e também para quem tem contrato temporário ou emergencial. Este é o caso de muitas professoras da rede pública. As servidoras do Estado foram assinadas na manhã de hoje. A licença para todas as gestantes que fazem parte do serviço público do Rio Grande do Sul será concedida mediante inspeção médica. E o tempo aumenta de quatro para seis meses, sem prejuízo da remuneração. O parecer tem como premissas a garantia do direito à maternidade, em especial o direito à criança, à proteção à família. A importância do benefício está no fato de que as funcionárias, sejam elas seletistas ou estatutárias, devem ser tratadas de forma igual. É, sem dúvida, mais um momento de afirmação de direitos humanos das mulheres gaúchas que o nosso governo dá demonstrações aí de total comprometimento. O governo do Estado realizou hoje mais uma etapa da interiorização do Executivo gaúcho. Desta vez, a comitiva do Palácio Piratini foi à região sul. A repórter Simone Feultes acompanha o grupo e tem mais informações. A indústria e a logística navais estão entre os principais destaques dos balanços e avaliações da interiorização do governo gaúcho aqui na zona sul do Estado. Pela manhã, em São José do Norte, o governador Tarso Gendo e os secretários de Estado acompanharam o início das obras de construção civil do estaleiro EBR, que, a exemplo da vizinha Rio Grande, deve trazer um grande fluxo de trabalhadores e demandas e também de desenvolvimento para São José do Norte. Em Rio Grande, o balanço do escoamento da safra de 2013 mostrou que o superporto de Rio Grande atendeu às necessidades. Com a movimentação de soja nos terminais, ultrapassou até ontem as 7,8 milhões de toneladas, quando a meta para o ano é de 9 milhões de toneladas. Projetos e investimentos em saúde, água e esgotos também foram discutidos e anunciados aqui nas duas cidades. Simone Feultes, de Rio Grande, para o Jornal da TVR. Veja a seguir. Seminário sobre renovação da democracia destaca a importância do papel das mídias alternativas. Encerrou agora há pouco o Seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Mídias alternativas e as mobilizações dos jovens foram o destaque dos debates de hoje. Tempo de revolução. Com o advento das novas tecnologias de informação e comunicação, foi encurtada a distância entre o cidadão comum e a mídia. Esse novo contexto se refletiu nas manifestações ocorridas neste ano. Uma nova narrativa. Foi este o assunto debatido no Seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia. Marcou uma nova etapa. A gente não tem muito como saber como evolui. Justamente porque essas mídias sociais, o Facebook, o Twitter, elas evoluem numa rapidez enorme. O que ficou claro é que essa nova juventude resolveu que não basta apenas se comunicar eletronicamente. Que essa comunicação eletrônica tem que ter consequências também na vida cotidiana. E esse é o grande salto de junho e julho. Ana é estudante de jornalismo e veio participar do evento. Está no oitavo semestre quase se formando. E sabe que vai atuar em uma nova etapa nos veículos de comunicação. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter interação do público no jornalismo. Cada vez mais o jornalismo vai ter que estar aberto para essa opinião do público. E as redes sociais servem um pouco para isso. Mas eu ainda acho que isso a gente está num processo de transição. A gente está muito acostumado com os meios tradicionais. E eles estão começando a perder o poder que eles tinham antes. Então a gente está entrando numa nova era do jornalismo que a gente não sabe bem para onde ela vai. Para os debatedores vivemos uma nova era de disseminar a notícia. Existe o cidadão comunicador, aquele veículo alternativo. E também a mídia tradicional que faz da notícia uma mercadoria. As empresas que fazem parte do oligopólio de mídia no Brasil, elas têm interesses corporativos e empresariais a defender. E atuam especificamente na defesa desses interesses. E isso fez com que surgissem, explodissem e se consolidassem meios alternativos que não são reconhecidos como corporativos de interesses empresariais. Como o Sul 21, o Jornal Eletrônico. Uma ampla parcela da população passou a ver em nós um veículo que está apresentando os fatos de maneira absolutamente isenta. E que ainda abria para a opinião daqueles que estavam na contramão dos interesses corporativos da grande mídia. Os principais desafios para os sistemas democráticos no século XXI marcaram os dois dias de debates do seminário promovido pelo Gabinete Digital do Governo do Estado, que trouxe à capital alguns dos principais nomes da mídia independente nacional. O evento reuniu alguns dos principais nomes nacionais entre ativistas, blogueiros, jornalistas independentes e acadêmicos que entendem a atual conjuntura brasileira como um momento de virada, onde as mídias digitais e alternativas foram as principais aliadas das manifestações das ruas e as grandes empresas de comunicação os principais alvos. O editor da revista Fórum, que também foi um dos palestrantes de hoje, disse que a tradição do Rio Grande do Sul é de promover um debate mais próximo dos movimentos sociais. Porto Alegre foi a casa do Fórum Social Mundial por muito tempo. Eu acho também que é preciso ampliar essas relações quanto possível, quer dizer, ousar mais, tentar construir canais ainda mais abertos, mais diretos com essas alternativas midiáticas, até porque hoje os grandes conglomerados de comunicação têm feito um mau papel do ponto de vista jornalístico e também do ponto de vista da construção da cidadania. E nesse sentido a gente tem portas hoje, outras portas que devem ser exploradas. O Tamiro Borges, do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Itararé, disse que é urgente a necessidade de uma lei de mídia no Brasil, porque a Constituição Federal não está sendo cumprida. Está escrito assim, literalmente, é proibido o monopólio. O sistema de comunicação tem que ser de complementariedade, público, privado e estatal. É preciso estimular a produção regional, produção independente, tudo isso está na Constituição. Para alguns participantes do seminário, esse é um debate inédito em termos de Brasil. Mas apesar de aprovar a iniciativa do governo, alguns jornalistas fizeram críticas e reforçaram a necessidade de que para criar um novo sistema democrático, os diálogos sejam continuados e não fiquem só na teoria. O questionamento que eu fiz e fiz para o governador é como é que a gente pode comprovar que isso não vai ficar só na conversa, como é que isso vai realmente sair dos gabinetes e se transformar em uma mudança. Porque ao mesmo tempo que as mídias alternativas são reconhecidas e convidadas para vir debater com ele questões de representatividade, cotas de publicidade sendo direcionadas pelos grandes grupos, mantendo uma lógica que não é a debatida aqui. Se você não democratiza a comunicação, você coloca em risco a democracia, porque você acaba dando um poder desmesurado a uma mídia concentrada de fazer a cabeça das pessoas. Essa briga é contra interesses poderosos. Aí é uma decisão de governo comprar essa briga ou não. O coordenador do gabinete digital explicou que a disposição do governo em estabelecer canais baseados no uso das tecnologias é uma nova forma de aprofundar a relação com a sociedade. Isso é muito importante e esse é o tema do nosso seminário. A crise da representação, os impasses da democracia e o uso dessas metodologias de consulta pública utilizando as redes sociais, utilizando a internet, é fundamental para que a gente busque alcançar novos patamares de relacionamento e estabelecer também um processo de ressignificação da própria democracia. E consigamos dessa maneira aproximar ainda mais uma parcela da sociedade civil que não se sente representada, e não se sente como parte de um processo democrático cuja representação está no âmbito do Poder Executivo. E a produção industrial do Rio Grande do Sul cresceu 13,8% em julho, a comparação com o mês anterior. Foi a maior alta entre os 14 estados pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com isso, a indústria gaúcha acumula expansão de 6% em 2013, o segundo melhor resultado do país, atrás apenas da Bahia. De acordo com o IBGE, o bom desempenho está associado ao incremento na fabricação de bens de capital e bens de consumo duráveis, além da maior produção dos setores de refino de petróleo e produção de álcool. A Receita Federal libera na próxima segunda-feira, 9 de setembro, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2013. Ao todo, R$ 1,4 bilhão vão beneficiar mais de 1,3 milhão contribuintes. O dinheiro vem corrigido em 3,6% e estará disponível para saque no dia 16 de setembro. Também serão pagos lotes residuais de 2008 a 2012. A consulta pode ser feita a partir das 9 horas da manhã através do site da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146. Assista a seguir. Acampamento Farroupilha recebe últimos detalhes para a abertura neste sábado. Juízes gaúchos alertaram hoje para problemas na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Estado, incluindo deficiências na infraestrutura e ineficiência dos programas de ressocialização dos jovens internos. O governo afirma que nos últimos anos ampliou os investimentos para qualificar as unidades do Rio Grande do Sul. A situação das unidades de atendimento sócio-educativo preocupa juízes gaúchos da Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude. Entre os problemas, discordância em relação aos números. Os juízes informam que menos de 50% dos adolescentes estão com carteira de trabalho assinada ou em atividades de capacitação. Na realidade de Porto Alegre, tabulamos um a um dos adolescentes na fiscalização mensal das unidades e encontramos algo em torno de 44%. Portanto, existem afirmações que não são correspondentes com aquilo que nós verificamos na nossa tarefa, que é de fiscalizar o sistema. Mas o secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Fabiano Pereira, garante que 100% dos internos estão trabalhando ou estudando. Estamos com todo um trabalho muito forte com os nossos adolescentes, num programa inédito de profissionalização. 100% dos guris estão conosco, não estão no ósseo, estão estudando, estão trabalhando, estão fazendo um curso sério de 11 meses, carteira assinada de trabalho. Os juízes também chamam a atenção para os problemas de infraestrutura dos centros, que levam a interdições parciais, como a que acontece na unidade Casa e Poa 1 da fase. São unidades absolutamente impossíveis de fazer um trabalho mínimo que seja com adolescentes que precisam ter um pouco, eles não enxergam o sol. No entanto, de acordo com o secretário, os investimentos nos centros passam dos 6 milhões de reais. Nós já estamos em obras em Pelotas, Caxias do Sul e Santa Maria. Está para começar na Uruguaiana, Novo Hamburgo e também o Poa 2, aqui em Porto Alegre. Então, nós vamos, em todas as unidades, estaremos fazendo reformas, entregando reformas, inclusive com um recorde, 6 milhões e meio já investidos em reformas, contra os últimos 10 anos, que só investiram 3 milhões. Segundo os juízes da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude, existem 900 adolescentes internados no Rio Grande do Sul e 113 estão no regime semiaberto. Duas novas unidades de atendimento sócio-educativo para adolescentes devem ser construídas na capital. Para isso, 90% dos recursos são do governo federal e 10% do governo do estado. Os juízes questionam a falta de andamento das obras. Nós tivemos também promessas de construção de outras duas unidades em Porto Alegre, que também, até o presente momento, não há sequer edital de licitação publicado e não temos perspectiva de que isso aconteça num curto prazo de tempo. Fabiano Pereira destaca que a estrutura vai ser adequada e que o governo está providenciando a área para as construções. Já temos várias áreas disponíveis e estamos vendo qual que está mais fácil de estar desembaraçada, vamos dizer assim, e também geograficamente que atende melhor o sistema sócio-educativo. Os juízes, como o Ministério Público, como a Defensoria, são grandes parceiros nossos, né, exatamente para que o sistema sócio-educativo ele possa funcionar. E todos os apontamentos que eles façam, fazem isso justamente para ajudar que cada vez mais a nossa gestão se aprimore. Atenção para quem vai ficar em Porto Alegre amanhã, feriado da Independência. Algumas ruas na região central vão ser fechadas em razão do desfile cívico-militar. O bloqueio acontece entre 6 horas da manhã e 2 horas da tarde. Para organizar e monitorar o trânsito, a EPTC disponibilizou 300 agentes. O desfile começa pela Avenida Mauá e segue pela Presidente João Goulart, passando ao lado do Parque Harmonia. O fim da parada de 7 de setembro é no entroncamento da Loureiro da Silva com a João Pessoa, perto do Parque Farroupilha, onde acontece a dispersão. A sinalização de trânsito será reforçada no entorno das vias bloqueadas. E quem vai ao desfile de ônibus também precisa prestar atenção. As linhas de transporte público que trafegam nessas ruas vão ser desviadas. A mudança nos itinerários acontece entre as 6 horas da manhã e vai até as 2 horas da tarde. E hoje foi mais um dia atípico neste inverno. A quinta-feira teve cara de verão pelo Rio Grande do Sul. A máxima chegou aos 30 graus e 5 décimos em São Borja e Uruguaiana. E agora vamos à previsão para saber se o tempo vai colaborar no feriado da Independência. Boa noite, Daiane. Boa noite. Sim, a previsão é de tempo bom para quem vai acompanhar os desfiles de 7 de setembro. Isso porque a massa de ar quente e úmido mantém as temperaturas elevadas e o sol aparece em praticamente todas as regiões. No fim do sábado, uma frente fria se aproxima e pode trazer chuva para as metades sul e oeste. Dia ensolarado na Grande Porto Alegre. A máxima pode chegar aos 29 graus na capital. Devem ocorrer pancadas à noite no litoral sul, em Pelotas, mínima de 15 graus. Céu claro no norte do estado, máxima de 25 em Passo Fundo. Na região central, poucas nuvens, faz 14 graus pela manhã em Santa Maria. Chance de precipitações na fronteira oeste. Os termômetros marcam 31 graus em São Borja. No domingo, a nebulosidade aumenta deixando o céu encoberto e podem ocorrer chuvas irregulares em quase todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas permanecem elevadas. Tudo pronto para a abertura oficial do acampamento Farroupilha amanhã em Porto Alegre. A cerimônia acontece às 6 da tarde com a chegada da Chama Crioula ao Parque Harmonia. Uma cidade construída em poucos dias no centro da capital. Para receber até o dia 22 deste mês cerca de 1 milhão de pessoas. Casas de madeira, chão sem asfalto e vários símbolos da cultura gaúcha espalhados pela área. É hora de o campo lembrar a metrópole a sua origem. A abertura oficial do acampamento é amanhã, mas já tem gente atenta ao cardápio principal do evento. É uma alegria estar aqui. É a nossa tradição, né? Eu gosto de vir para cá. Todos os anos eu estou aqui. Estamos aproveitando o dia de folga e está muito bonito aquele acampamento. Cada ano que passa a estrutura do acampamento está bem melhor. Nessa churrascaria, serão 70 mil quilos de carne servidos 24 horas por dia. O acampamento não para. Por isso, a praça de alimentação foi ampliada. As ruas receberam mais brita. 180 banheiros químicos estarão abertos ao público. A segurança foi reforçada no local. Forma-se uma cidade aqui. Aqui tem restaurantes, tem a Brigada Militar, tem a Prefeitura do Parque, tem a Polícia Civil. É uma cidade num lugar que é delimitado por cercas. Então, toda a segurança que a gente possa implementar dentro de um acampamento como este é necessário e é bem-vindo. Este ano é uma novidade mesmo. Nós teremos uma Brigada Incêndio em torno de 300 homens, homens e mulheres, que bravamente ajudarão o corpo de bombeiros, os bombeiros. Também por uma questão de segurança, os 380 galpões são construções térreas adaptadas a situações de emergência. Cada galpão tem um projeto cultural para oferecer oficinas e, claro, um bom chimarrão aos visitantes. Mas há um quiosque especial pronto para receber o público com a sua erva mate solidária, cerca de 1.500 quilos do produto. Este ano, o acampamento não terá a distribuição gratuita de erva mate e de água quente, como vinha acontecendo nos anos anteriores. Mas isto é por uma boa causa e com preço acessível. A erva mate solidária fez uma parceria com a Kinder, uma instituição que trata de crianças deficientes múltiplas. As gurias da erva mate barão fornecem a cuia com a erva e a água quente para quem trouxeram os aparelhos e aí a gente arrecada 50 centavos em benefício à Kinder. É uma boa ideia. Eu ajudo muito a instituição também. É uma boa estratégia para arrecadar dinheiro para eles. É com esse espírito de solidariedade e vontade de se divertir que muita gente vai fazer do acampamento um bom lugar para passear. Já estamos esperando que todo o público que venha ao desfile, que ele venha para o parque e para esperar a abertura oficial com a chegada da chama, com os cavalarianos da primeira região tradicionalista, que vem trazendo a chama aonde haverá a solenidade de abertura oficial pelo senhor prefeito e pelas autoridades aqui no parque. Nós encerramos a edição de hoje com as belas imagens do pôr do sol no Guaíba feitas pelo nosso colega Arsênio Duarte. O Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha na segunda-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos na segunda, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um bom final de semana.